mas socorro olá pessoal seja bem-vindo a mais um blog aqui quem vos fala o vosso boi mape kiramute a partir de moçambique aqui estamos mais uma vez neste evento no mundo de mulheres feminismos africanos em que vamos trazer várias perspectivas várias ideias e vou deixar isso no ponto de vista de pessoas que estão aqui presentes olá pessoal aqui é comissão organizadora do congresso valeu valeu pela participação tem mais alguém aqui da comissão organizadora do evento vai se apresentar o amigo qual o teu nome? momad olha o momad é um grande brother nosso aqui eu não sei se porque que ainda não participou no vídeo porque dos nossos amigos todos a vera participou no vídeo vou deixar no card a vera participou sempre no vídeo a time toda sempre participa nos vídeos é ele antes de participar tá bom como que está a ser o evento? é para estar super super tranquilo no seu brasileiro está tudo tranquilo né e é o que está mais top aqui que você gostou mais do evento e tal é a existência de vários debates discutidos em termos de gênero sexualidade isso abre um campo de debate muito importante e está enchendo nossos conhecimentos então acho que essa é uma das coisas que mais avançou dentro de mim há uma coisa que agradecer né a este congresso é isso olha o momad por acaso é antropólogo e com certeza sendo antropólogo é alguém que pode trazer mais subsídios sobre sobre este evento está olhando para a sua perspectiva principalmente como antropólogo não só como organizador do evento a o que você tem a dizer qual a contribuição que vai trazer este evento para a sociedade moçambicana ou para a mulher africana no modo geral porque o tema é o feminismo africano ea é uma perspectiva extremamente antropológica dizer que primeiro é para abençar este congresso porque porque abre uma sessão de conhecermos a escola no verdadeiro sentido também e isso mostra que o feminismo é uma simples teoria que as pessoas usam para iluminar no sítio de escuridão mas também o feminismo é uma vida o feminismo deve ser aplicado o feminismo deve ser usado o nosso dia a dia tá bom lembra-se que as mulheres têm passado as diversas dificuldades não passa a dificuldade enquanto um sistema é familiar ou de casamento não mas também a partir do sistema político e econômico capitalista nessa dimensão então esse evento em si dando uma leitura rapidinha de de 30 segundos eu diria que é um evento extremamente importante porque ela já nos oferece várias visões de análise social e a desconstrução de várias percepções e a construção de uma outra realidade porque a sociedade está em extrema movimento não está paralisado então o dinamismo e avanço de várias perspectivas ligada às mulheres e isso tem sido um dos grandes contributos nesse exato momento olha uma das escritoras africana que fala muito sobre o feminismo chamamanda gozi uma escritora nigeriana por acaso eu estava a ler a obra dela dias que fala mesmo sobre o feminismo e todo mundo deve ser feminista mas a naquela obra uma coisa interessante que ela traz como história é sobre ela ter saído para o centro da cidade de lego que é da nigéria quando estavam estacionar o carro ela procedeu com o pagamento só daquela taxa de estacionamento o homem que recebeu aquele valor ela além de agradecer ao achimamanda agradecer o amigo da chamamanda que estava ao lado expressando claramente aquela perspectiva muito 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 tradicionalista da coisa não há uma consideração chinês sobre o evento assim como sobre o feminismo africano sobre a transformação das sociedades que tem acontecido sempre o que tem a dizer ea sobre o feminismo africano é dizer não estamos no bom caminho estamos até esse nível e nós poderíamos convidar hoje estamos a convidar a todos a todos os jovens e jovens todos mesmo para poder nós precisamos sempre ter os 50% dentro de nós é um pensamento extremamente feminista ser feminista é uma corrente que traje a liberdade que traje a paz que traje a solidariedade que traje a solidariedade e isso enquanto humanos precisamos da sociedade tá bom vivermos de harmonia vivermos na paz também nos cuidar tá bom isso é muito importante para mim esse evento logo acontecer em moçambique concretamente em maputo universitário mondelani esse é um dos grandes privilégios ainda e convidamos que a gente possa ler mais o feminismo ainda possa ser isso porque isso é a vida isso nenhuma sempre teoria mas não podemos olhar isso como como sendo uma coisa dia como sendo algo adversário dentro das nossas vidas mas temos que olhar isso como algo companheirismo que vai que vai que está surgindo então muito obrigado é mais a mim nessa dimensão e obrigado mesmo muito obrigado pela participação a participação top né excelente estamos a falar do antropólogo um jovem antropólogo moçambicano que já traz a sua perspectiva sobre a sobre o que vem sobre o o feminismo o invento como está a curar bem gostar tem boas intervenções sabe daqueles eventos que eu acho que todo mundo devia assistir devia assistir sim seja por se tivesse a ser transmitido para para o mundo seja por televisão ainda bem por acaso novamente pelo facebook mas acho que o dia mesmo passar da televisão porque se tivesse a dizer aqui é é algo que eu considero o futuro e algo impossível de condornar percebe sim esta é a questão ligada ligada por exemplo a violência baseada no gênero é a questão da força o capitalismo tem sobre as pessoas é a questão ligada a exclusão são coisas que nós como sociedade como mandado em algum momento estou exclusão com base no gênero uma coisa nós como sociedade vamos ter que ultrapassar um dia da mesma forma que conseguiu-se ultrapassar a escravatura houve uma luta se eu voltasse há dois três séculos e disse alguém olha esta gente não deve mais ser escrava por ser negra ou ser considerada escrava por ser negra ou ser negra alguém a dizer você está louco né hoje devia esse debate sair da rua algumas pessoas podem pensar que isto é loucura mas alguém também disse a loucura em 1800 quando falamos de liberdade dos homens negros que era escravizados então este é o futuro deve assim mesmo investir e isso para frente eu gostei gostei mesmo da interligação que está fazendo principalmente sendo homem a trazer essa abordagem porque eu quero também que os homens a ouvir a opinião dos homens ouvir a opinião de um antropólogo agora estou ouvindo um jornalista a sua opinião sobre o assunto é muito bom saber que tem pessoas com a mente aberta e que estão vão que vão contribuir com certeza para mudança da sociedade porque as mudanças são incontornáveis na verdade principalmente eu sou pai de uma menina para minha felicidade e eu não gostava que minha filha por exemplo para ceder algumas vagas já tivesse passado uma questão de assédio por exemplo de um provável futuro chefe ou por exemplo para passar de passar de classe os professores dessem como contrapartida troca sexo espero favores sexuais eu não ia gostar acredito qualquer pessoa no mundo ia gostar saber isso mas acontece hoje está consigo minha irmã eu não gostava que esta prática passasse para minha filha percebe e outras coisas outras coisas por exemplo como o fato dela ter cobrada para casar a partir de 18 anos todo mundo está a pressionar ok vai ter 18 arranjar o namorado ei calma quem disse que ela quer namorado tem de casar a partir dos 25 anos e ok casar né porque para que para que porque tem que casar para que para satisfazer as expectativas da sociedade então são este tipo de coisas que eu honestamente não quero que minha filha que está com o ano daqui a uns anos ela passe eu pessoalmente com meu pai não vou fazer isso pelo contrário vou incentivá-la a fazer o que ela quiser porque é livre percebe isso é um grande sinal a isso é um grande sinal de mudança esse é um grande sinal de mudança a gente não vai esperar que a mudança aconteça a de um dia para outro e que aconteça para todo mundo então isso é que é um processo vendo um pai a trazer essas perspectivas é isso já é um grande sinal de mudança muito obrigado meu irmão é muito muito obrigado na área é interessante a abordagem que o seu irmão traz a sempre sempre de pessoas a tem aquela pressão social de muita coisa a não deixam às vezes a pessoa tomar decisão própria não ter como tomar a sua própria decisão em algumas situações da vida o que chega a ser chato né todo mundo tem o direito à opinião tem que chegar um momento que a pessoa diz que já quero isso quero aquilo não que exijam para que a pessoa faça é chato quando isso acontece só e é estamos ouvindo aqui opiniões como eu tinha dito que vamos ouvir de diferentes opiniões aqui só de muita gente e não vamos continuar com o blog eu já tinha já tinha anunciado aqui o canal que eu vou procurar a fazer uma entrevista estruturada o coordenadoras de invento estão aqui as coordenadoras de invento estão aqui eu gostaria de ter a vossa opinião sobre sobre o evento agora tem assunto agora tem um sucesso está um espetáculo está um espetáculo está aqui está perdendo venham a correr amanhã mais ainda não é assunto de mulheres é assunto de todos é por isso chama mundos e cada um é um mundo o homem é um mundo a mulher é um mundo o rapaz é um mundo a rapariga que é um mundo então temos que estar aqui em conjunto para discutirmos e cada um exteriorizar o seu mundo e partilhar o seu mundo encontrar um consenso consenso para um um melhor moro parando a vida celebrando o amor celebrando a solidariedade o respeito mútuo a não violência a paz segurança direitos humanos muito bom muito obrigado muito obrigado sucesso já a ver que eu estava a dizer que no fim do evento eu vou buscar a ver para fazermos uma análise bem estruturada sobre o evento o que tem a dizer pelo menos uma análise superficial sobre o evento a gente está muito feliz né porque nós desde o início sabíamos o que seria um sucesso que seria incrível porque todas é esse evento ele ele é o grande culminar é o momento de encontro de coisas que já existem de processos políticos de processo de luta das mulheres de pesquisas acadêmicas de artistas que existem e resistem então estar aqui é só uma grande plataforma de encontro dessas mulheres que estão esparramadas pelo mundo e especialmente por moçambique e pessoas que estão aqui a mostrar a sua potência a sua existência a sua luta o seu poder eu estou muito agradecido eu não sabia eu nem imaginava o impacto desse desse evento quando eu ouvia só o nome mas depois de algumas entrevistas principalmente para homens uma entrevista muito muito impactante que eu encontrei um jornalista jovem que é pai de uma menina que disse que a sua vida foi transformada seu ponto de vista foi transformado com base nessa conferência e quer dizer a sua filha numa vida melhor e num mundo muito melhor que esse depois dessa conferência que emoção isso né isso que é o legado que a gente diz é o legado que fica para nós nós enquanto pessoas né nós enquanto instituição universidade eduardo mondelani enquanto escolar de comunicação e artes a quem somos muito gratos que nos acolhe e é o legado que fica para o mundo né da da potência da mulher moçambicana do homem moçambicano da criança moçambicana das raparigas dos meninos e todos nós que estamos aqui estamos a aprender muito nós não viemos aqui para trazer o nosso conhecimento nós viemos aqui para compartilhar nosso saber é bonito enquanto vem de fora mas o principal saber que nós queremos aqui é o vosso né é da pessoa moçambicana a sua existência que a gente possa conhecer e a partir dela também nos transformar enquanto pessoas e evoluir nesse mundo para sermos seres que somos melhores na convivência construindo amor alegria felicidade e boas convivências é isso olha engraçado é que há pouco tempo aí atrás entreviste uma e duas mulheres que vieram exatamente da minha comunidade eu venho de uma comunidade muito pequena no interior moçambique e fiquei muito feliz primeiro eu vi o produto nosso lá matira via alguma castanha eu disse este é nosso na logo ela identificou que exatamente do meu distrito estão aqui nesse evento é não é incrível a gente está trazendo na economia solidária tem uma feira muito bonita aqui temos as senhoras também com uma feira de alimentação com culinária típica né cada de cada sítio do país e tal para as pessoas conhecerem a mucapata o frango a zambesiana né a nossa querida e maravilhosa shima nossa nossa emangana xiguinha e a matapa é a matapa eu amo matapa é minha comida favorita no mundo é matapa com shima muito muito bom também o acampamento fantástico das mulheres do grupo de mulheres da partilha de sofala que está lá atrás no time do esportivo é incrível o trabalho delas tem cozinha lá instalada estão a dormir em tendas é muito bonito muito bom isso é fenomenal é fenomenal olha meu distrito está a mais de mil quilômetros daqui para que vocês só terem noção mas as mulheres do meu distrito estão exatamente neste evento que legal todo mundo é bem vindo aqui tá bom e quem ainda não veio chega aí junto amanhã teremos a festa de encerramento a partir das 17 horas a festa de encerramento eu estarei aqui sempre a fazer cobertura mas sei que está aqui perto que pode chegar até aqui por favor venha correr amanhã dia 23 vem aqui poder participar no ensinamento muito obrigado ver a participar no canal muito obrigado 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 tchau é isso é incrível isso